Boa noite Boa noite, pessoal! Boa noite! Hoje nós estamos numa super live com o pessoal do Del Chiaro de Campinas e com a Joyce. Boa noite, pessoal! Aqui no Royal Palm Plaza. E gostaria também de falar do pessoal do Master Video que está aqui conosco. E agradecer também o Eric e o Bruno que fizeram o meu cabelo no arraso. E todos os músicos aqui conosco que vão fazer parte desse espetáculo todo. Boa noite, pessoal! Boa noite, Alê! Boa noite! Boa noite! Começar também comentando que a gente está de lado, né? Hoje com uma live de lado. Ah, é! Coloca o celular de lado para vocês verem melhor essa live. É, como a gente está com uma formação um pouquinho maior, né? Hoje nós estamos aqui com um pouquinho mais de 20 músicos. Deixar o celular de pé ia ficar muito apertadinho, ia ficar muito de longe. Então, desse jeito, a gente consegue fazer uma live bonita. Mas todo mundo fica aí com o celular viradinho de lado, que aí vai ser sucesso. Isso mesmo! Então, vamos começar a nossa live. Seu filme, nossa música! Isso aí, isso aí. Nós vamos começar, então, com uma música que é emblemática de um dos filmes, dos grandes filmes da história. Aliás, ela aparece mais do que uma vez. É a música Poru na Cabeça, que é um tango. É um clássico, né? A primeira vez que ela aparece é num filme com Al Patino. O filme chama Perfume de Mulher. Ele faz o papel de um cego e que, ao som de um quarteto de cordas tocando essa música, dança com uma moça, faz todos os passos. É super bacana. E essa foi imitada num outro filme. Num filme True Lies, do Arnold Schwarzenegger. Que ele faz ali, essa mesma cena, repete a história desse outro filme, né? Então, acho que é uma justa homenagem a gente começar com Poru na Cabeça, que é uma música instrumental. Então, Poru na Cabeça! Poru na Cabeça! Amém. 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 Maravilhoso, um clássico. Ô, Joyce, você fez a Carlota, né, do Fantasma da Ópera, né? Isso mesmo. E aí, dá pra cantar músicas do cinema? Olha, temos muitas músicas memoráveis no cinema com canto, né? Inclusive, alguns dos próprios atores cantam durante o filme, né? E tem umas mais cópias, outras mais líricas, mas não é só de música instrumental que vive o cinema, então... Filme de 1988, Cinema Paradiso. Um clássico também, né? Uma coisa também interessante é que, assim, essa música, ela é muito comum na voz do tenor, que é o homem, né? E hoje, a gente vai ter a oportunidade de curtir essa música na voz de uma soprano maravilhosa como a Joyce. Que vai estar no meu casamento, olha que honra! Aliás, a gente também, né? Então, vamos lá, vai ser super bacana. Então, vamos lá? É, vamos lá, vai ser super bacana. E vem aqui por um dia Você verá a beleza aqui Pena de alegria Eu encontro com você Ignoro se é magia Cora de alegria Se fosse meu coração Um dia Você poderá ver Minha alegria E o que você morirá Com uma mão e brancos fortes Com uma bacana Você poderá ver Um dia de discurso Com uma alegria E tem um dia E tem um dia E tem um dia Mais uma alegria Caralha E tem um dia E tem um dia E tem um dia Amém. 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 Agora vamos animar um pouco, né? É, vamos dar uma animada. Essa live, essa vibe um pouquinho mais tranquila, vamos botar um pouco mais de energia, porque a música, ela tem esse caráter, né? Ela pode emocionar, mas ela pode gerar outros sentimentos. Aliás, os filmes no geral, se você tirar a música, eles perdem metade das emoções, né? Você pegar aí, sei lá, Os Vingadores e põe lá em mudo, nossa, fica um filme super chato, né? É verdade. Então, a ideia é fazer realmente uma coisa mais bacana, né? E dar esse efeito com a música. Vamos fazer, então, um filme que lançou, digamos assim, o primeiro grande sucesso do Sylvester Stallone, o filme Rock e o Lutador. Aliás, essa música, ela perpetua, né? Foi Rock 1, 2, 3, 4, 5, Balboa, né? Até hoje, tá aí, né? Tem vários, né? 90 anos, vai estar lá fazendo rock e vai estar sempre com essa música. Então, Rock e Balboa. Vamos lá. 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 Amém. Amém. E a próxima música, ela é o primeiro filme de HQ, de uma história em quadrinhos que veio para o cinema. Superman. Em 1978, uma super produção, uma super música para um super herói, Superman. Superman, eu adoro Superman. E a próxima música. E a próxima música. E a próxima música. Muito legal, Superman. Daniel, estou vendo o pessoal aqui sentadinho, de máscara. É o pessoal do coral? Exatamente. Eles estão de folga, mas é só até agora. Só até agora, né? Agora começa a pegar novamente. E dá para cantar de máscara, Joyce? Olha, em tempos de pandemia, a gente tem que se adaptar, né? Não é a melhor coisa para o canto, especialmente. A gente acaba tendo um pouquinho mais de esforço, de mais energia respiratória, né? Mas estamos aí, o máximo possível, fazendo a nossa parte, né? Para voltar tudo com tranquilidade. O que é mais complicado é a articulação, né? Quando a gente está cantando com o coral em vocalize, que a gente faz aquele ou, 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 é mais tranquilo. Mas a articulação do texto com a máscara, ela fica um pouquinho mais comprometida, né? A gente vai aqui se esforçar bastante para conseguir articular uma música que tem um texto bem bacana, né? Mas a gente fica realmente um pouco prejudicado com essa articulação do texto, né? A linha melódica, a palas, a voz no MC, ok, mas essa questão da articulação, ela pega um pouquinho, né? E essa música que a gente vai fazer, é diferente, por exemplo, do que a gente acabou de fazer, que foi o tema do Superman, ou o tema do outro, né? Ela não é uma música de um filme, ela é uma música de um monte de filmes, né? Assim, ela ficou o mais famoso, se é que pode dizer, né? Naquele filme 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, em que o ator principal, que é o Head Ledger, que morreu, inclusive, ele canta para a menina essa música, que é o Can't Take My Eyes Off You. E o bacana dessa música é que ela tem aquela história como se fosse uma big band, né? Que a gente vê no filme, o pessoal tocando de pé, marchando no meio das coisas, e ela é uma música que a gente faz bastante com a nossa big band. Então, além de música para cerimônia, que acaba sendo o carro-chefe, digamos assim, daquilo que a gente faz, nós temos diversos outros serviços, outros produtos que a gente faz. Um deles é a música para a festa com a big band. O que é a big band? Aquela banda padrão americano que a gente vê lá, Frank Sinatra, Michael Bublé, então, que vai aquela metaleira, né? Hoje a gente tem na nossa big 13 metais, então vão 4 trompetes, 4 trombones, inclusive, estão aqui com a gente, né? Mais 5 sax, então dá aquele somzão, aquele som bem potente. E essa música sempre levanta o pessoal, né? Na hora que você está lá na festa... Para a galera se animar, né? Com certeza, faz o Can't Take My Eyes, na hora que os metais entram, que dá aquele efeito, todo mundo canta junto, é super bacana. Então, convido para você aí em casa, cantar com a gente, Can't Take My Eyes, a Phil. Eu adoro essa música. Eu adoro essa música. Eu adoro essa música. E eu agradeço a Deus que estou vivo E você é tão bom para estar aqui Eu não posso tirar minhas olhos sobre você Desculpe a forma que está lá Não há nada mais para combater Esta é a forma que me deixou fria Não há palavras leftas para falar Mas se você se sente como se sente Por favor, me deixe saber que é real Você é tão bom para estar aqui Eu não posso tirar minhas olhos sobre você Eu não posso tirar minhas olhos sobre você O que eu amo, eu amo você, baby Trust me when I say Oh, pretty, baby Don't bring me down, I pray Oh, pretty, baby Know that I'm about to say And let me love you, baby Let me love you Part of the way that I stand There's nothing else to compare This life of living is me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true I can't take my eyes over you I love you, baby And if it's right or right I need you, baby Don't walk my lonely nights I love you, baby Trust me when I say Oh, pretty, baby Don't bring me down, I pray Oh, pretty, baby Let me love you, baby Let me love you Let me love you, baby Let me love you, baby Uau, deu vontade de dançar com a pessoa amada, né? E o coro faz toda a animação também. É verdade. Faz toda a diferença, né? Não, com certeza. Essa é uma música super animada. Também é usada bastante em cerimônia de casamento, na saída de padrinhos e saída do noivo. Mas a gente gosta mesmo de tocar ela com a Big, porque aí tem essa metaleira muito mais ainda. Dá um som, assim, super animado, super bacana. É verdade. E qual é a próxima música que nós vamos tocar agora? Vamos tocar uma das músicas mais icônicas também. É uma que, assim, sei lá, você tá passando na sala, assistindo televisão, você ouve a música, você já sabe que filme que é. É uma muito bacana. Então, segura o seu chapéu, já pega o seu chicote que vem aí, Indiana Jones. Nossa, essa de olho fechado a gente já sabe qual que é, hein? Nossa, essa de olho fechado a gente já sabe qual que é, hein? Nossa, essa de olho fechado a gente já sabe qual que é, hein? Nossa, essa de olho fechado a gente já sabe qual que é, hein? Sensacional! Não, realmente, né? Você tá escutando essa música, você já sabe que é do Indiana Jones, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu vou fazer uma confissão aqui pra você. Quando a gente falou de fazer uma nova live, né? Depois da outra que a gente fez e começou a pensar nos temas, eu tava torcendo muito pro... Foi Indiana Jones. A música de cinema, porque é muito legal, todos os músicos curtem muito fazer. É um repertório que a gente não toca com frequência, né? E é muito legal, né? A gente se transporta mesmo, assim, pros filmes e pro momento todo, né? Então, eu, principalmente, assim, que sou um cinéfilo de carteirinha... Eu também. Sim, tô me realizando, digamos assim, hoje aqui fazendo essa live com esse repertório delicioso. Ah, eu também adoro cinema, então eu tô também me realizando. Eu também tava torcendo pra ganhar músicas de filmes. Não, com certeza. É realmente uma coisa muito legal, porque a gente viaja, né? A gente viaja em todos os lugares. Pode viajar, inclusive, no tempo, né? Quando a gente tá fazendo música pro cinema, né? Pro futuro, talvez. Podemos viajar pro futuro, que tal? Ou pro futuro, pro passado, pro futuro de novo, pro passado de novo. E faz aí uma trilha sonora maravilhosa. Back to the Future. Isso, vamos para o futuro. E faz aí uma trilha sonora maravilhosa. 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 Quem é que nunca quis viajar no tempo, hein, Daniel? Bom, eu não sei os outros. Eu, até hoje, quero. Eu sempre quis viajar no tempo. Não, com certeza, né? É o que eu falo, né? São ideias e são filmes maravilhosos, né? Aliás, eu assisti esses dias na Netflix, já que estamos falando de cinema, né? Uma série que fala sobre como foi a produção dos filmes. E quase que o Michael J. Fox não fez o filme. Quase que o Mark McFly foi um outro ator. Achei super bacana, assim. Recomendo essa série da Netflix também. É super legal. E os desenhos animados, hein? Olha, tem muita música bacana, né? Especialmente se a gente pensar em Disney. Por mim, a gente faria várias, vendo que não tem tempo, né? Se você quer uma live de desenhos animados, coloca um monte de coração aí. Ah, boa. Oba, vamos ver, né? Quem sabe a gente não faz uma live, né? Não, a Joyce, quando eu falei música de cinema, ela falou, legal, vamos fazer Bela e a Fera, Over the Rainbow, Rei de Leão. Eu falei, não, calma. Não, super legal. Então, só pra gente não fazer Disney, e você que quiser Disney ter que pedir pra gente aqui, pra gente fazer uma live da Disney, vamos fazer uma de desenho animado. Só que do concorrente da Disney, vamos de DreamWorks, uma música linda feita por um ogro. Aleluia, do filme Shrek. Aleluia, do filme Shrek. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. É uma opção sempre muito bem-vinda nos casamentos. Eu brinco que quando a noiva não escolhe ela, eu toco na sala de esperança de começar. Então, tá sempre no casamento. Você que deu a dica pra mim. Joyce, você tem essa voz da Carlota, de repente toca aleluia com essa voz toda suave, não? Pois é, a minha formação de canto é o canto lírico. Mas a gente gosta de cantar de tudo, né? Então, mudando um pouquinho a postura, pensando mais no pop, misturando um pouco de belting. E aí quando cabe, põe um pouquinho mais de lírico. Então, é esse que é o bacana, né? Poder também misturar os estilos. Eu gosto bastante. Legal. E agora o que nós vamos? Agora que a gente já viajou no tempo, já enfrentou Caçadores de Arca Perdida, já fez uma série de coisas. Vamos bater no iceberg e fazer uma música que é... Vamos no alfragão, navio? Vamos. É pra todo mundo chorar em casa. O povo chora também, eu choro. É normal, né? Esse filme ficou 12 anos como top 1 de bilheteria. Só foi vencido pelo Avatar e depois pelos Vingadores. Aí o Avatar de novo, né? Então, é... A música tema do filme Titanic, My Heart Will Go On, com a Joyce Matinsa. Então, vamos lá, de Titanic. Titanic. Tchau, tchau. Amém. 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 Sabe que eu chorei quando o Jack começou a cair ali nas geleiras, eu vi que ele não ia ficar com a Rose... Quem não né? Quem é que não? Quem não né? Porque você torce para os dois ficarem juntos né? Sem dúvida, sem dúvida. É um filme monumental, é um filme emocionante. Quem fala, ah eu não gosto, não choro, não sei o que lá, pode se enterrar que está morto. E também aquela parte do quarteto né? Tão emblemática. Verdade, tem uma parte no filme muito legal que está o quarteto lá tocando para o pessoal. Eu acho aquela parte mais emocionante. Enquanto eles estão entrando nos bodes... Exato né? Está afundando e os músicos lá... Tentando animar para o povo não ficar tão apavorado né? É, os músicos lá no cumprir de sua função né? Tão nobres ali naquela... Deixando as pessoas ali com uma sensação melhor ou menos pior né? Frente a um desastre até o momento iminente que vai acabar e eles olham para o outro e falam... Olha, foi uma honra. Até arrepiei aqui, foi uma coisa bacana. Dá até para ver os nossos músicos das cordas com essa postura assim. É verdade. E agora Daniel Joyce? Bom, agora que a gente foi para o fundo do mar né? Vamos para... Vamos para o fundo do mar, vamos para as galáxias. Vamos para uma galáxia tão, tão distante e fazer... Tão distante. Fazer as músicas que eu acho que assim... Quando eu falei quero fazer música de cinema era para fazer essa música né? Todo mundo queria né? Aliás foi a música mais pedida né? Nos nossos stories, nas enquetes. Nossa senhora! Se não tocar essa o povo mata o mundo aqui né? Então agora a gente vai fazer o seguinte né? Nós vamos fazer aí a... Como é uma batalha galáctica mas é o bem contra o mal. É Jedi contra Sith. Pai contra filho né? É. E a gente tem aí o bem e o mal. Nós vamos fazer as duas músicas. Nós vamos fazer a tema dos mocinhos né? Que é o tema principal do Star Wars. E já na sequência assim que acabar. A gente já faz o tema do vilão mais amado do mundo digamos assim. Que é o Darth Vader né? E é usada bastante em casamento né? É assim. O noivo tem que ser corajoso para ele entrar com a música do Darth Vader. Mas... Você sabe que eu já fui num casamento que só tocou Star Wars. Olha que legal. E ele entrou com a máscara e ela entrou com a princesa... Com a princesa Leia. Com a princesa Leia. É. Foi bem assim diferente o casamento. Mas teve. A gente fez dois casamentos que o noivo entrou. Inclusive tinha uma orquestrona também com 40 músicos. Então um super som para fazer lá a marcha imperial. E a gente fez um aqui no Royal que o Paulinho da Master estava com a gente inclusive né? Que a noiva na aproximação da noiva né? Ou quando o carro da noiva estava chegando. A gente tocou a música do Darth Vader né? Olha. Como se fosse a nave espacial chegando. Então foi super bacana. Não sei se o Paulinho vai lembrar desse casamento né? Mas estávamos aqui no Royal Palm Plaza com a Master Video. E com o Del Chiaro fazendo Darth Vader para o carro da noiva. Foi super legal. Que top. Então vamos lá hein? Então vamos lá com Star Wars. Mais comida. O tema principal do filme. E já na sequência a música do Império Contra-Ataca. A Marcha Imperial. Tchau. 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 Eu sou de Shona. Tchau. E se você vai casar. Tchau. 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 Como eu. É isso aí, né? Quer uma propaganda melhor que essa, não dá. Então, essa foi uma das mais pedidas, né? Sem dúvida. E eu não sei como é que a gente está de tempo. A gente está tranquila de tempo? Está tranquila. Então, eu vou colocar uma a mais de surpresa que não estava programada aqui. Que eu vou colocar a Joyce na fogueira aqui agora. A Joyce na fogueira, coitada. É uma música, na verdade, que explora bastante a voz lírica, né? Então, por isso que eu pensei, na verdade, nessa música também, né? E eu queria colocar, mas assim, falar. Poxa, ela não é um tema de filme, ela é uma música de uma ópera. Como é que eu faço? Aí, por acaso, essa semana eu assisti dois filmes em que tinham essa música. Uma super divertida, inclusive, que é As Férias do Mr. Bean. Em que ele está perdido no meio do negócio. E aí, de repente, ele perde a carteira, perde o dinheiro, não tem nada. Ele coloca lá um negócio tocando que vai tocar essa música que a gente vai fazer. E ele fica dublando, fingindo que ele está ali fazendo essa música espetacular. E um outro filme, que eu não sei o nome, estava no meio, assim. Na hora que eu estava fazendo a cena, estava tocando no rádio do carro. Aí a moça fala assim, nossa, que música é essa? Ele fala assim, é a música mais linda já escrita. Aí eu falei, bom, então tá bom. Se eu queria um sinal para fazer essa música na live, esse é o sinal para isso. Esse é o sinal. E sobrou para a Joyce. Nós vamos fazer de Giacomo Puccini a música da ópera Giannis Kiki, Ó Mio Babino Caro. Tá aí no fundo da pasta de vocês aí, gente. Põe aí primeiro que vamos nessa. Vamos lá. Ó Mio Babino Caro. 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 How can I love when I'm afraid to fall? But watch when you stand alone All of my doubts are weak There's always a love One step does it I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I've loved you for a thousand more Time stands still Beauty in oceans I'll be brave I will not let anything take away Standing in front of me Every breath, every arm I'll step to the knees Come, surprise I and I, every day we're in fire Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more I and I, every day we're in fire Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more I and I, every day we're in fire I and I, every day we're in fire I'll give you a few seconds How is this part of the technique How is this part of the technique I'll take an agua That's so derreting How is it, Joyce? Olha, o mundo do lírico é muito mais intenso. Se a gente pensar em pressão de ar, se a gente pensar em giro, tudo isso a gente precisa de muito mais combinação da água que a gente chama de apoio. Mini aula de canto, hein? E que dá essa sonoridade mais redonda e que tem um giro maior, sempre por cima, assim que a gente pensa simplificando o canto lírico. Enquanto, por exemplo, numa música mais pop, a gente tem uma pressão de ar reduzida, não precisa de tanto. E aqui pensando um pouco mais frontal, mais máscara, e assim a gente tem menos giro, a gente tem o som mais direto, um pouco mais pensando nessa mistura de pop e belting. É assim que eu penso. Não sei, meus amigos cantores ali atrás. Como é que é? Todos concordam? Só eu. Se a chefe tá falando, falou tá falado, não tem essa, né? Vamos lá. E tem alguma música, assim, que tem só coral? Tem, tem música só com coral e que vai ser, não é essa a próxima, aí a gente vai fazer uma música que não vai ter solo, né? E que vai ter uma participação do coral interagindo com a orquestra, só que fazendo o que a gente fala que é uma, como se fosse uma instrumentalização da voz. A gente faz uma, o vocalize que a gente fala e usa as vozes como se fossem instrumentos. Então vocês vão perceber que ela dá uma encorpada, dá uma enchida, né? Mas ela vai ser a próxima depois dessa que a gente vai fazer. Essa agora, né, que eu ia falar é assim, né? Justamente, quem quer contratar o Del Chiaro, né, ou a Joyce, né, a gente aqui, é muito simples, né? É só entrar em contato com a gente, que a gente tá aqui pra fazer. E nem precisa, assim, desarmar uma bomba faltando um segundo, descer por uma corda, como acontece nesse filme que a gente vai fazer agora, que é o Missão Impossível. Missão Impossível. E o coral não vai se destruir em cinco segundos, então vamos lá. Não vai ter o Tom Cruise descendo aqui, não? Não. 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 Uau, quase vi fumaça aqui saindo, hein? Pois é, sai quase fumacinha mesmo aqui, né? Fumacinha, tum, 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 tum. É, ela é bem intensa, né? E ela ainda tem uma diferença, acho que é a única do que a gente tá fazendo, que o tempo é em cinco, é fora do normal, né? Normalmente as músicas são em dois, em três ou em quatro tempos, né? Essa é em cinco, então ela tem essa quebradinha. Ela fica tudo meio fora, assim, do tempo normal, né? Por isso que dá esse efeito tão bacana, né? E agora sim a gente vai fazer uma música que vai ter só o coral, né? O coral ele entra na parte final da música, então a gente vai ver que ela tá vindo instrumental e aí na parte, digamos assim, onde acontece a cena principal do filme entra o coral e dá aquele efeito bacana, né? É um filme também, assim, super consagrado. É um filme clássico, eu adoro esse filme, se for o que eu tô pensando. Esse também é difícil de não chorar no final, né? É um filme com o Mel Gibson, que o personagem dele é o William Wallace e ele diz uma frase no filme que é muito bacana, ele fala que o tamanho do guerreiro ou a força do guerreiro é compatível ou é proporcional ao seu coração. Então, vamos de coração valente. Amém. 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 preferidas. Nossa, é linda demais. E a gente toca ela há bastante tempo já, né? Mas eu sempre acho válido, bonito. Então a gente foi de Mel Gibson, Tom Cruise e agora... Vamos de outro... Isso, vamos de Johnny Depp. Vamos para o Caribe? Opa. Essa é boa, hein? Nossa, eu tô com muita vontade de ir pro Caribe, hein? Pode levar nós, que a gente aceita também, né? Vamos todo mundo pro Caribe? Então vamos de Piratas do Caribe? Piratas do Caribe. E só lembrando que, por exemplo, Johnny Depp ele canta também nos filmes e tem um musical super bacana que é o Barbeiro Demoníaco da Rua. Ai, eu assisti esse filme, é demais. E é super bacana porque ela é cantada como um musical, né? E pegando já a ponta a gente tem vários outros musicais que também viraram filmes. Claro, Fantasma da Ópera é um deles, né? Não podia deixar de falar. Os Lê Lê Miserrable também virou filme, também super emocionante. E também temos o contrário, né? Temos os que eram filmes e... E viraram musicais. Viraram musicais. Super legais que a gente tem aí. Rei Leão, a Fantástica Fábrica de Chocolate está em São Paulo, hein? Com muitos amigos meus, quem está assistindo aí. Corre lá porque é imperdível. E aí, bacana, diz que a gente fica transitando, né? A arte se mistura e esse aqui é o bacana. Então, vamos lá, maestro. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos fazer a música tema do filme O Casamento, do meu melhor amigo. Assim vocês não esquecem que a gente faz muito casamento e pode contratar a gente para o seu casamento. Vamos então com o Sailor Prayer. Eu adoro esse filme. Amém. 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 Não, pelo amor de Deus Então vamos lá, um bis Amém 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 Uau Eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de fazer isso de novo, então aproveitar, porque é muito, muito legal Você sabe que o meu noivo ama essa música, né? Então o bis foi pra ele Dá tempo de colocar no casamento ainda, Paula, vamos lá Dá tempo, dá tempo Gente, eu queria agradecer você, Daniel, você, Joyce, foi um prazer A todos aqui, o pessoal do Del Chiaro, ao pessoal do Master Video Obrigado, Paulinho E também o Royal Palm Plaza, que ofereceu esse espaço maravilhoso pra gente, né? É, o Royal é demais, assim, né? Ele tem uma estrutura, assim, maravilhosa, né? Assim, toda a parte do hotel em si, né? As acomodações Pena que choveu, porque a gente estava programado de fazer ali fora, na varanda, que tem um cenário lindíssimo Mas com a chuva a gente acabou optando vir aqui, né? Então, é, enfim, é uma estrutura realmente maravilhosa, com, pras crianças, tem toda uma parte realmente bem bacana É, quem quiser vir com a família, ou uma lua de mel, ou um evento, né? Fazer um casamento aqui, né? Ainda Quem sabe a gente não faz mais uma ainda É, quem quiser Obrigada a todo mundo Obrigada a todos Não deixe de seguir todos nós E até a próxima, então Até a próxima, boa noite pra todos que estão assistindo a gente E uma ótima semana Tchau, pessoal, valeu, obrigado Tchau, boa noite Tchau, boa noite Tchau, boa noite